Oi Menadani, eu e minhas amigas fez um vídeo com a sua música, só não lembro qual é Ela é a influência lá do TikTok, mandou mensagem, o nome é Nicole Prazer sou Dani lá da cachorrada, talvez você se recorde Cola lá em casa que hoje tudo pode, mas cola cedo bem antes das nove Com as novinha que é abusada, que é pra causa ibope Com suas amigas ela faz TikTok, lá na minha cama ela faz Pokpop Toma Nicole, toma sequência de Rony 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 Esse hoje é FDC, o alfa do Mandela E DJ do Criás, vai, é ele de novo bem Eu e minhas amigas fez um vídeo com a sua música, só não lembro qual é Ela é influencer lá do Tik Tok, mandou mensagem, o nome é Nicole Prazer sou Dani lá da cachorrada, talvez você se recorde Cola lá em casa que hoje tudo pode, mas cola cedo bem antes das nove Com as novinha que é abusada, que é pra causa ibope Com suas amigas ela faz Tik Tok